As ruas estão desertas, a ausência de viaturas na via pública é notório. O Presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, decretou a porrogação de mais 15 dias de estado de emergência. Os cidadãos não estão tão satisfeitos. Este caso que de aumento, mais 15 dias, é um caso que nós estamos a ver, que é um pouco muito difícil para nós. Eu acho que é o mais sensato, é o mais correto prorrogar-se. Para a população, alguns que trabalham e não trabalham. E tem uns que vivem por negócios. Temos que ver os serviços básicos a funcionar. Portanto, é uma realidade nossa que nós vemos no mercado informal. Para Manoel Kivololo, o Presidente João Lourenço tomou uma boa decisão. Mais 15 dias, eu acho que é muito pouco. Eu acho que isso tem que continuar mais alguns dias para frente. Na visão de muitos, a sociedade angolana não está preparada para mais um estado de emergência. Acredito que não. Mas se acharam que é melhor para todos nós, sabem porquê. No momento devemos não cumprir. Podemos cumprir. Já cumprimos 15. Podemos aguentar mais esse. Só ter coragem, a fé. A prevenção do novo coronavírus é para todos. Lavar as mãos todos os dias, agora faz parte da rotina dos angolanos. Conselho não faltou. Adotar as medidas preventivas que o governo almejou ou traçou. O estado de emergência e as medidas que normalmente temos que aplicar é lavar constantemente as mãos com água e sabão. Aqui é o Badação. O governo fica em casa. A sociedade angolana não está preparada para enfrentar a pandemia da Covid-19. Desde então, o presidente da República, João Mano Gonçalves Lourenço, prorrogou a segunda fase do estado de emergência, de 11 a 25 de abril.